Olá pessoal, bem-vindos ao canal! Hoje tem mais Mexeu Tá Pronto pra vocês! Vou te ensinar uma receita incrível de pão de queijo de tapioca. Bora aprender! E pra começar, olha, eu tenho aqui a tapioca granulada, é essa aqui que você vai usar. Utiliza de uma marca bacana, que você conhece, que você gosta. Aqui o sal. Pra você ter ideia, olha, pra receita toda, eu deixei essa colher... Como um mostruário, pra você saber que é uma colher de sobremesa, mais ou menos desse tamanho, rasa. Não precisa ser tão cheio. Então tá aqui a colher de sal, nós estamos usando flor de sal. E aqui a gente vai colocar o leite fervendo. Olha, vou colocar por cima, todo, já dissolve o sal junto. E é uma receita extremamente rápida, gente, bacana, que você faz um pão de queijo, deixa ele hidratar um pouco, gelou um pouquinho a massa, você já tem um pãozinho de queijo delicioso, diferente de todos os demais. Eu vou continuar mexendo, só que agora mais lentamente, até que ela comece a hidratar. Olha, gente, em poucos minutos, talvez uns dois ou três minutos, e eu misturando assim levemente, como vocês estão vendo, já começa a encorpar. Tá vendo, olha? Só que a gente ainda vai deixar mais um pouquinho, mais alguns minutos. Agora não precisa ficar mexendo o tempo todo. Receita especial hoje, mexeu, tá pronto. E se você tá chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faça sua inscrição agora mesmo. Vai até o final do vídeo, e lá você tem o inscrever. É só clicar no inscrever, pronto. Aciona também o sininho, fica por dentro de todas as nossas novidades culinárias. E curta o nosso canal, não é? Mande o seu comentário pra essa receita, compartilhe com seus amigos, seus vizinhos, e deixe o seu like, que também é muito importante pra nós. Então fica aí o nosso recado. Eu vou aguardar mais um pouquinho, olha. Você vê que rapidamente ele vai encorpando. E aí eu já te mostro o ponto certo. Olha só. Hidratou. Ainda está morno, mas morno o suficiente pra receber os ovos e esse ovo não cozinhar. Então não deixe esfriar. Fica meio que cuidando, né? Cinco minutos, isso aqui ficou pronto. E aí você, chegando nesse ponto, você já dá sequência na receita. Aqui, eu vou colocar o óleo, ou óleo de milho, ou óleo de girassol. Esse aqui é de girassol. E também, já deixo aí uma dica pra você que não consome óleo, que pode ser manteiga derretida e morna ou quase fria também. Olha. Tá aqui. Eu coloco primeiro o óleo, até pra tapioca esfriar um pouquinho mais. E agora, na sequência, os ovos. Dá uma boa batida. Tá aqui. E aí a gente vai envolvendo até ficar homogêneo. Super homogêneo. Olha lá. Ainda morno. Agora a gente vai esperar esfriar pra poder colocarmos os queijos. E só pra te lembrar, todas as nossas receitas, inclusive esta, desse pão de queijo de tapioca delicioso, já está disponível na descrição do vídeo ou lá no site alvarorodrigues.com.br você abre o painel de receitas, clica em receitas e já encontra ali a foto do pão de queijo, clicou em cima, a receita está ali. A gente traz esse formato pra você poder assistir o vídeo de uma forma mais tranquila, sem ir e vir. Então assiste ele todo, veja todo o processo e aí vai lá, pega a receita e já vai pra cozinha fazer. Tá aqui, olha. Nossa primeira etapa está pronta. Ela ficou um pouquinho mais encorpada. Não tanto, porque os ovos deixam naturalmente mais líquido. Aqui, polvilho azedo. Olha lá. Que a gente também sempre coloca em peso e em xícaras, em medidas. Aqui, polvilho doce. Olha que bacana isso. Dois tipos de queijo, gente. Eu tenho aqui aquele velho queijo curado que a gente normalmente faz os pães de queijo. Aquele queijo mais, um pouquinho mais seco. Se você preferir, você pode até substituir esse por provolone. E aqui, olha. Ele foi ralado num ralo grosso, naquele ralo de gotas. Parmesão. Parece um monte, mas não é. É uma quantidade normal. Assim, não é um exagero. Até porque essa receita não é uma receita cara. E eu vou envolvendo, olha, desta forma, agora com uma espátula ou uma colher que você tenha, até a gente obter uma massa bem homogênea. E se você reparar, olha, ela já vai encorpando naturalmente. Olha só, gente. Que textura maravilhosa. E se você reparou, o processo até agora faz jus ao nome, né? Mexeu, está pronto. Olha só. Tudo aconteceu em uma única tigela. E é isso que a gente tem trazido também, né? Para vocês, algumas receitas nesse sentido de praticidade, de novidade, coisas que todo mundo vai aproveitar bastante. Olha, vamos tirar tudo, limpar. Colocamos já numa refratária. Aí a gente vai cobrir com filme plástico ou com celofane. e vamos levar à geladeira até que ele esteja um pouco mais firme. Eu já tenho uma outra receita. Só que aí eu fiz meia receita para você ver a textura. E na volta, olha, a gente vai te mostrar aqui só finalizando o celofane por cima e ele pode também se manter na geladeira, tá? Por algumas horas ou até o dia seguinte. Está aqui a nossa massa pão de queijo e de tapioca. E eu tenho uma novidade para mostrar para vocês, olha, em primeiríssima mão. Temos aqui o lançamento da nova apostila da coleção Caderno de Receitas, olha, sobremesas para a festa, mas para todas as ocasiões também. Gente, são 32 sobremesas em todos os estilos, olha, desde individuais, tortas, pavês, pudins, cremes. E no final, a gente criou também uma sessão, olha, com seis receitas na sessão na hora do cavessinho. Sabe aquela história? Você faz seu jantar, faz seu almoço, escolhe uma sobremesa maravilhosa desse caderno, dessa apostila e depois, quando terminamos a sobremesa, sempre tem a hora do cafezinho. Então, é em cima desse conceito que nós incluímos mais seis receitas, totalizando 38 receitas. Isso aqui é uma relíquia agora para o Natal ou para qualquer outra época festiva para você dar de presente para alguém muito querido e que aprecie a culinária tanto quanto nós. Se tiver interesse, manda para nós uma mensagem por escrito de preferência para o nosso WhatsApp 11 955510698 e a gente te manda o retorno de como você faz para adquirir este lançamento aqui, novo caderno de receitas da nossa coleção. Ok? Fica esse recado delicioso para vocês. E não menos delicioso é o nosso pão de queijo de tapioca. Olha, essa aqui é aquela meia receita que eu te falei que você vai fazer o seguinte, você pode fazer de uma forma assim aleatória, mas o bacana pãozinho de queijo 20 gramas, aquele maiorzinho 30 e aquele maior 50. Então, vou só te mostrar um aqui, olha, se você reparar ele está super gelado, então você consegue modelar dessa forma. Tiver um pouquinho, grudando um pouquinho na mão, ou passa, molha a mão na água ou no óleo, mas você vê que não está sendo necessário. E aí eu vou fazer este movimento, aqui ó, câmera, por favor, passar só por cima este parmesão e nós vamos fazendo todos esses. Este daqui, então, seria mais ou menos um mini pão de queijo de 20 gramas. Eu vou modelar os demais em 30 gramas e eu já te mostro. Aqui estão nossos pães de queijo, como eu te falei, aquela meia receita que eu fiz, olha, este menorzinho de 20 gramas. Também tem um detalhe, gente, este aqui, por exemplo, olha, eu não passei no parmesão. É claro que é possível você fazer dessa forma, mas envolvido na parte de cima no parmesão vai formar aquela crostinha, vai ficar mais dourado, também fica bacana. Se quiser substituir o parmesão pelo queijo curado, aquele próprio para pão de queijo, também vale a pena da mesma forma, fica bonito e um pouco mais econômico. Forno pré-aquecido, 180 graus, a gente vai colocar direto, olha, aqui, não abre o forno até que ele se desenvolva, ele cresce bem, mas de uma forma, digamos assim, controlada, porque tem a tapioca, que tem a goma, mas eles ficam bem bonitos, e eu te convido a ficar mais um pouquinho comigo, para eu te mostrar esta belezura de receita e te contar como é que ele ficou por dentro, de sabor, de textura, já já estou de volta. Saindo do forno, nossos panos de queijo, olha que lindos que são, eu diminui um pouquinho a temperatura do forno para 1,75, só para ele dourar melhor, então ele ainda quente, vamos colocar em uma grade para ele amornar, já faz o cafezinho da hora e eu já te mostro eles prontinhos e de uma forma bem bacana, bem bonita, bem elegante. E aqui estamos com o nosso resultado final dessa receita deliciosa, rápida, mexeu, está pronto, da aula de hoje, esses pãezinhos de queijo de tapioca deliciosos, esses acabaram de sair do forno, já deixei um aqui em cima quentinho, reservado para mim, vamos lá gente, provar, eu quero muito que vocês façam em casa o quanto antes, o mais rápido possível, é uma receita boa, tanto quanto o pão de queijo tradicional, que é maravilhoso, todos nós gostamos, mas acho que essa vai ser freguesa aí na sua casa, tomara que sim, vamos lá comigo, olha lá, olha, olha para isso gente, é porque está quentinho, saindo fumaça, olha, mas que delícia é isso, meu Deus do céu, vocês vão ter que fazer, nossa, se preciso for, já dobra a receita e está tudo certo, faz um monte, um tabuleirão grande, e o que nós temos aqui, um pão de queijo crocante por fora, porque esse parmesão traz um sabor espetacular, traz uma crocância, traz uma delicadeza no sabor, e ao mesmo tempo realça toda a massa do nosso pão de queijo de tapioca, por dentro, ele é muito macio, ele não é aquele pão de queijo mais clássico, do que a gente está acostumado a ver, ele é macio, que derrete na boca, a textura é muito agradável e comer quentinho não tem para ninguém, olha só, se de repente também esfria, você pode reaquecer uma vez, nós fizemos esse teste, ficou excelente também, e é com esta delícia que eu me despeço de vocês, mais uma vez, desejando que façam o quanto antes, que continuem nos acompanhando, fiquem com Deus, um beijo grande para todos, e até nossas próximas receitas, e não se esqueça de fazer a inscrição no canal agora mesmo, deixe o seu like, mande seu comentário, beijo, tchau, até mais!